Gente, eu fico impressionada. Toda vez que eu venho aqui na Hyundai Kaoa, sempre tem uma oportunidade imperdível pra você realizar o sonho do seu SUV. Não é qualquer SUV não, viu? É a New Tucson. Que carro maravilhoso, hein, Fabi? Nossa, ele é sensacional. Ele é um espetáculo de carro. Ele é o carro mais vendido nessa categoria. Pra você que não conhece a New Tucson, eu convido você a vir aqui fazer um test drive, que eu te garanto que você vai sair daqui de carro zero. E melhor que os benefícios são as condições especiais pra esse carrão, né, Fabi? Pessoal, presta atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Oportunidade como essa, realmente, você não viu aqui ainda. Nós vamos te dar, na compra desse carro, até 15 mil reais de desconto. Pra você que tem seminovo, nós vamos pagar tabela FIP ou opção de taxa zero. E além disso, você vai levar o carro de pronta entrega. E aí, prestaram atenção? Tem mais, olha só. Isso mesmo, pessoal. Pra você também que busca um seminovo, nós temos veículos aqui novíssimos. A maioria ainda com garantia de fábrica, todos com auto cautelar aprovado. E mais, pra você que quer fazer uma compra futura e já quer garantir essa compra, nós temos condições aqui maravilhosas pra você adquirir o consórcio Caoa. Você adquire aqui o consórcio de imóvel automóvel com condições imperdíveis. E aí, está esperando o quê? Isso mesmo. Vem pra Rindar Caoa. Tchau, tchau.